Oi gente, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. Para você que está chegando agora nesse canal e ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E para você que já está inscrito no canal, que já acompanha o meu trabalho, gratidão sempre pela presença. Eu vou responder hoje sobre muitas dúvidas que as pessoas têm mandado para mim pelas mídias sociais, por e-mail, sobre afinal de contas para que serve a EFT, que é a técnica de liberdade emocional. A EFT serve para desbloquear, dissolver todas as emoções e sentimentos negativos. Muitos sentimentos e emoções negativas que ficam presentes e repetindo na vida das pessoas podem ter acontecido através de traumas durante o histórico de vida. Mas a pessoa que está envolvida no emaranhado do trauma, ela não tem consciência de que aquele evento em específico, naquele momento, naquela ocasião, desencadeou tamanhos problemas, tamanhos bloqueios energéticos e com isso a pessoa não consegue avançar. Com isso ela não consegue ter uma saúde mais equilibrada, ela acaba sempre tendo problemas em algum aspecto da vida, ou seja, pode ter problemas nos relacionamentos, na saúde, no trabalho, na carreira. Porque no momento que você fica com algum desequilíbrio energético, ocasionado por conta de bloqueios emocionais, de sentimentos negativos e emoções, porque possivelmente você cria um condicionamento emocional, um comportamento repetindo padrões baseado naquele evento que você viveu. Porque a mente, ela cria defesas. Você, na verdade, bloqueou várias questões da sua vida por defesa, mas só que nós não temos consciência disso, gente. Então, por isso que é preciso observar se você hoje detecta algum padrão de comportamento repetitivo que é sabotador para o seu avanço, algum tipo de comportamento que vai contra você mesmo. Se em algum aspecto da sua vida você sente que está um pouco paralisada ou paralisado, não sai do lugar ou acaba até dando passos para trás, preste atenção, porque de repente é preciso trazer luz à consciência, porque como eu falei, se a gente está no meio do emaranhado, no meio do problema, a gente não tem essa percepção de entender que foi aquele problema lá que originou hoje um padrão sabotador na sua vida. Então, preste atenção nisso, porque a EFT, ela trabalha todas as questões relacionado com traumas emocionais, com culpa, com raiva, com ansiedade, com até mesmo síndrome de pânico, que eu tenho trabalhado muito com as pessoas, porque a síndrome de pânico, ela é o ápice da ansiedade, é o ápice da cobrança, da pressão que a pessoa tem dela mesmo, sem entender o porquê que ela está sofrendo. E tentando buscar uma saída, a pessoa acaba se pressionando demais e criando mais padrões de sabotagem. Porque gente, sozinhos, muitas vezes, a gente não tem condições de trabalhar, porque muitas questões emocionais já estão no inconsciente. Então, aí é a diferença entre você só fazer a auto-aplicação da EFT ou buscar um profissional, porque sozinhos nós vamos até um ponto. Daquele ponto em diante, o inconsciente barra, ele segura. Então, dali pra frente, você precisa de uma intervenção profissional. Daí, o excesso de auto-cobrança e o excesso de padrões repetitivos que você não consegue detectar o porquê e fica se cobrando, se cobrando, é por isso que muitas vezes a ansiedade atinge um pico imenso na vida que daí vem a síndrome do pânico. A síndrome do pânico seria o pavor da pessoa estar vivendo um problema e não conseguir detectar como que ela pode se ajudar ou da onde que vem aquele problema. A origem do problema. E a EFT, ela justamente vai focar na solução com base em olhar pra origem do problema. Em quando começou, com quem, por que, datas. Então, tem toda uma ferramenta, um embasamento por trás pra gente detectar esses padrões e pra ajudar as pessoas a voltar pra casa, voltar pra dentro, voltar pro seu poder pessoal, pra sua essência amorosa, pra sua essência perfeita, que é a essência do amor, do auto-amor, do auto-acolhimento. Essa essência que nós nos desconectamos ao decorrer da nossa vida e que a gente acaba ficando apegado, agarrado ao problema, com foco no medo, criando inúmeras ansiedades, mais transtornos pras nossas vidas. Então, é se observar e buscar ajuda, gente. Esse que é o grande problema. As pessoas ficam muito presas ao padrão que ela tá vivendo, aos problemas que ela tá vivendo e não coloca foco na solução. Não coloca foco na libertação. E é isso que a EFT vai trazer pra vida de cada um. Uma liberdade emocional. A EFT vai trazer esse olhar amoroso pra você, onde você vai ter recursos internos pra lidar com adversidades com mais clareza, com mais assertividade, com mais maturidade. Então, é também preciso olhar pra o quanto essa criança interior ferida que muitas vezes tá aí dentro, tá fazendo você viver nos milindres, na carência, tá apegada ao sofrimento. Porque muitas vezes a gente não dá a devida importância e a seriedade que a gente precisa dar pra uma criança interior ferida, que muitas vezes mora dentro da gente. E a gente pensa que vamos dar conta. Só que não, tá? Só que não. A criança interior, ela fica apegada ao problema. E se você não aprende a acolher essa criança e dar o amor que ela precisa, possivelmente você pode desenvolver um padrão de vitimismo ou uma pessoa com muitos milindres. E os milindres é típico de uma criança infantilizada, uma criança que nós, muitas vezes, a criança ferida, ela é infantil. Ela não dá muitas habilidades pra gente desenvolver essa maturidade de ter mais iniciativa, de ter mais segurança, mais autonomia. A criança interior ferida, ela causa esses problemas de insegurança, incertezas, baixa autoestima. Eu desejo pra você muita paz, muita harmonia. E se você sentir no seu coração que quer que eu faça parte da sua caminhada, da sua jornada, da sua evolução, eu terei imensa satisfação de acompanhar você no seu processo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.